Garçom. Garçom. Diplomata. Princesão. Campeão. Grande. Menino. Beldade. Escravo. Amigão. Mestre. Moço. Meu querido. Simpatia. Prezado. Menestrel. Compadre. Profissional. Professor. Presidente. Apogeu. Patrício. Brother. Chapa. Mestre de cerimônia. Maroto. Artilheiro. Choque. Meu anjo. Ilustríssimo. Psite. Manolo. Gentil. Gladiador. Rei da selva. Craque. Cunhado. Major. Marechal. Sucesso. Amigo. Colega. Camisa 10. Tio. Delegado. Vossa santidade. O da bandeja. Camarada. Meu rei. Baiano. Galego. Salvador. Boy. Comparsa. Fundamental. Esplêndido. Meu chapa. Show de bola. Comandante. Equilibrista. Sensacional. Fera. Jedi. Pikachu. Unânime. Rapaz. Diretoria. Flexível. Bota copo. Autoridade. Filhão. Chefia. Categoria. Garoto. Bigode. Pinguim. Meu bom. Ambulância. Meu irmão. Showman. Meu amor. Bacana. Beirinha. Boa pinta. Benevolente. Desembargador. Vossa excelência. Sorriso. Saloneiro. Bacharel. Querido. Alemão. Amizade. Trovador. Mancebo. Careca. China. Champs. Doutor. Federado. Capitão. Faltou alguma palavra? Diz aí pra gente nos comentários. E quer ver mais vídeos? Então se inscreve no nosso canal. E aí. Tchau. 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 Tchau.